Só se nós vamos vencer, porque nós fomos determinados para o Brasil e vencermos. Eles estão vindo determinados para cá, eles querem vencer. Mas nós vamos entrar mais determinados ainda para nós vencermos. Obrigado, adeus, concentração. Como acabou, não tem chance para erro, não tem chance para nada de errado hoje. Tudo tem que dar certo ao nosso favor. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tudo que a gente fez o ano inteiro, eu quero demonstrar a alegria. A minha alegria se prepara desse grupo, velho. De fazer parte de cada mundo que está aqui, cara. De olhar para o Bicho, de olhar para o Maneghel, de olhar para o Valdo. Rapaziada, hoje é o último dia. Hoje é o último dia para a gente fechar nosso trabalho com chaves de ouro. E nós temos condições para fazer isso, porra. Vamos entrar nesse campo com disposição, com alegria. Cada sentido do campo, cada pedaço da vida. A bola é nossa, a bola é nossa, porra. A bola é nossa, a vitória é nossa. A bola é nossa, a vida é nossa, a vida é nossa, a vida é nossa, a vida é nossa. Olá, cara, meu Harry. É a viagem Admi, feliz. Todo mundo vem aqui, porra, para ver a gente, para torcer por nós, porra. Com a família ele está indo le�, não, caralho. É para eles terem aqui. Com a vitória e feliz, porra. É essa, porra, que eu acho. Vamos. É isso termo. A bola do jogo tem quem é. Nós somos homens. O capital é nosso. É hoje! É hoje! Um, dois, três, alto! 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 Um, dois, 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 alto! O votado! O votado! O votado! O votado! O votado! Guerreiro! Guerreiro! Vire-vire-vire-verreiro! Vire-vire-vire-verreiro! Ligue e peça o seu cartão do sucesso Visa. Quem tem um tem mais sossego e mais crédito.